Fala galera, eu sou o Eric, quer dizer, eu sou o Eric e eu tô trazendo um vídeo aqui pro canal, né? Fala assim, me inscrever, eu vou tá agora trazendo um vídeo aqui, tipo, vai ser dividido o canal meu com ela, tipo... E eu vou tá trazendo um vídeo de Skywars aqui, e eu vou tá trazendo um vídeo, né? Eu vou dar um pause, eu vou me ajeitar aqui e tudo mais, e eu já volto, falou! Fala aí galera, mano, não sei por que eu gosto de fazer esse barulhinho. Eita, então vamo lá, tipo, eu não vou falar nem o que eu descobri aqui, né? Porque, tipo, eu só vou entrar na partida como se nada tivesse acontecido pro dono não... Tipo, eu já tô dando uns coisas aqui pra mim, tipo, não sei mais isso comigo mais, caraca, velho. Ah não, eu entendo a partida errada, velho, não. Eu nem sei o que essa partida... Ah, é o Taurus, eu acho, né? Deixa eu andar aqui. E esse serve aqui é o da GalaxyCraft, né? Eu vou tá deixando o serve aí na descrição pra vocês tarem jogando. Eu vou dar um pause aqui, quando tudo começar, a gente se ajeitar, tipo, cair na id e tudo mais, aí eu volto, falou! Porque acabou de sair, falou! Bom, galera, eu voltei... Eita, velho, acabou de entrar, gente, que eu voltei aqui no vídeo, né? Então eu vou tá jogando aqui, galera, eu vou tá voltando, eu vou voltar aqui, caraca... Tipo, coisa... Eu sou o VIP mais largado... Eita, preu, ó. Eu vou lá pro PVP, falou! Caraca, tá aqui os caras, né? Tá cá, tá cá, tá cá, tá cá, tá cá, tá cá, tá cá. Opa, pra aqui, opa, pra aqui, opa, pra aqui. É louco. Sabe o que eu sou, cara? Tu não sabe o que eu sou, né? Sabe o que eu sou? Opa, agora já aprendeu. Opa, agora já aprendeu, né? Opa, 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 mano, ô louco, meu. Opa, caraca, velho, caraca, 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 caraca. Não, mano, quase eu morro, caraca, galera. Eu vou tentar ganhar, tipo, de qualquer jeito, sim, caraca, velho, mas eu... Mano, tá de brincadeira, foi quase que eu morro, velho. Caraca, eita. Eu vou tentar passar por aqui em outro lugar, lá, porque, tipo, o cara já tá focando aqui, velho. Vai, vai, vai. Vai, tô indo aqui, tô indo aqui, tô indo aqui. Coloca bloco, coloca bloco, mano. Coloca bloco, coloca bloco, coloca bloco. Coloca broca, broca aqui, coloca bloco aqui. Aqui, eita, agora só... Ah, pra que eu subir se eu tenho kit cangara, né? Tipo, eu não vou falar nada, porque esse kit, né, né, né? Tem o kit cangara e vários outros aqui, beleza? Achei um bife aqui, né? Então eu vou aqui. Tá recuperando minha vida aí. Quando eu recuperar minha vida, aí eu volto com vocês aqui, galera. Falou! Bom, galera, eu voltei aqui. A minha vida não recupero por completo, mas, tipo, eu já quero ganhar essa partida. Então, bora. Tipo, eu vou aqui... Eita, já tem dois ali, não. Vou roubar duas kills logo. Tá de brinks com a minha cara? Cê tá, né? Opa, de brinks. Eita, beleza. Caraca, o cara fez uma mini trap, mano. Mas eu tenho... Ó, eu posso... Eita, caraca, 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 caraca. Beleza. Caracas, caraca lá. Eu vou entrar naquele PVP. Alguém tá coisando. O cara tá aqui. E é... Não, não. Opa, aqui, ó. Aqui, ó. Eita, velho. Ainda bateu no cara mesmo, sem querer. Foi mal, cara. Foi mal, foi mal. Perdoa, 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 perdoa. Caraca, velho. Não, 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 não. Eita. Ah, é. Me esqueci que o cara tinha feito isso. É hack aqui, velho. Ah, não. Beleza. É o carinha, velho. Ah, então, galera. O vídeo vai ficando por aqui, mano. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se você gostou, deixe o like, compartilhe. E até a próxima. Falou e tchau. Como, 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 galera. Eita. Ah, louco. Beleza. Falou.